Deco Deco teve chance de mentir Mas não mentiu Deco teve chance de fugir Deco teve chance de negar Deco teve chance de mentir Mas não mentiu O cara disse para o Deco Se meteu comigo, tá vendo o perigo? Deco disse não, vai mamute Vindo a ternura, o desatino, o pé regatilhado Deco baleado, haja coração Ele caiu, não reagiu A minha lágrima rolou Na ligação de bolação e dor E mais um Deco então se ouviu E a favela se calou É o quebrador Não sei por que, na esquina do morro O que não falta é notícia É fácil de eu, pra sobreviver Tem que ter certa malícia É isso aí que desfazes Com a diretriz da polícia Ver o bandido assaltar Ver que eles somem de vício Com a pátria amada e dor latrada Tá ruim de viver Mas filho teu, não pode a luta Nem se desfalecer Vamos parar com a disparada E parar pra rever o dever O sol despertou Na calada Ninguém pra falar Ninguém pra falar Descrever Opinar Por quê? Se a barra é pra lá De ter a defesada Ninguém pra falar Descrever Opinar Por quê? Se a barra é pra lá Se a barra é pra lá Ninguém pra falar De ter a defesada Ninguém pra falar Comigo Comigo tá vendo perigo O sol solatrada Tá ruim de viver Tá ruim de viver Se a barra é pra lá Não pode a ter a defesada Ninguém pra falar Ninguém pra falar O recalque é pra lá O recalque é que mata Ninguém pra falar Ninguém pra falar